Olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa noite aí a todos hoje o dia também foi muito bom lá nos comentários lá muita gente ganhou hoje foi muito bom ali por lá de Belo Horizonte lá de Betim muita gente ganhando e outros estados aí os palpites anterior nós parece que deu tudo hoje muita gente enchendo o tabu isso é que é importante é tem muita gente em dúvida ainda a respeito de terno de dezena e duque de dezena então na descrição desse vídeo eu vou deixar o link é onde tem um vídeo onde eu explico tudo é para julgar terno de dezena valendo duque de dezena combinado com até 10 combinação aí esse vídeo aí você vai ficar antenado para poder ganhar poder faturar e lembrando que terno de dezena e duque de dezena são coisas boas de julgar porque é porque paga muito terno de dezena com um real paga três mil e o duque para 300 então as divisão mesmo com muita divisão dá para salvar aquilo que você julgou beleza então antes de começar vou mandar que exalou aí tradicional né um abraço para o leandro gomes lá da piraque no rio de janeiro forte abraço e o meu grande amigo aí alex que fica aí ó quem quiser apostar na loto fácil é só entrar em contato com meu amigo alex forte abraço aí alex o geraldo caldas lá de salvador o alex também de brasília um forte abraço a ana freitas de calcaia lá no ceará forte abraço abraço para a galera de são miguel lá nas no sete 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 a galera de são miguel lá no sete sete em especial e para o fabiano sabino um abraço para o osmar pedro ferreira para o anderson pereira souza e toda a turma do táxi da de betim forte abraço aí anderson o anderson mas a galera de dos táxi lá todo mundo formando palpite para poder faturar e hoje disse todos eles encher o talo se bom e o josé carlos rocha lá de aracaju forte abraço cleidmir nascimento forte abraço hoje aniversário antes do dia é a nossa amiga carla silva parabéns para você viu carla silva a rosineide cavalcante lá de sergipe forte abraço a josefa maria lá de caruaru forte abraço o alderico gonçalves lá de belém do pará forte abraço e o ademilton armani lá de linhares no espírito santo também um forte abraço forte abraço também para o fernandinho da fut art de rio novo grande cambista fernandinho cambista também elenice cambista coreia é e enfim toda a galera aí do nosso grupo ganhar sempre especial é meu grande parceiro sergio forte abraço aí a todos nós vamos aí a análise dos jogos aqui de hoje hoje aqui na loteria local deu porco avestruz borboleta peru cabra tigre e viado rodou destaque aqui que amanhã amanhã é dia primeiro amanhã é dia do avestruz é de do coelho também é dia do burro é isso onde está aqui na 171 na cabeça que deu aqui na loteria local então amanhã também amanhã é comedia do burro 711 e no segundo prêmio 301 aí dá o 031 dá o 103 ok e na matinee do rio de janeiro hoje de manhã cedo quando eu gravei a tabela do nosso grupo ganhar sempre vou ter um galo aí de destaque deu um galão bonito aqui às 11 horas bastante gente ganhou isso é importante então galo para o touro carneiro vaca cachorro pavão e cabra destaque aqui no sétimo prêmio na um dois um como amanhã é dia também do burro então a 211 e eu vou colocar numa das milhar invertida aqui eu vou colocar a 8844 o cavalo porque hoje foi uma festa nas duas loteria tanto a daqui quanto a matinee do rio uma quantidade de 8 e 4 que deu então amanhã é uma ótima milhar para julgar invertida 4488 e da tigrão também que é bom para federal que amanhã inclusive tem federal e dá também o cavalo beleza bom bom as 14 horas deu cabra um dos palpites nossa aí do do grupo né cachorro águia urso gato outro urso e um carneiro onde está aqui na no segundo prêmio no 320 que dá 203 do avestruz as 18 horas deu cachorro touro leão burro cabra cabra urso e dois pavão e cabra e uma boa também para amanhã para federal que são são bichos que combina bem com o tigrão e também não é isso que federal adora da tigre e avestruz e combina também com o avestruz e na coruja leão burro cobra porco camelo águia e peru está aqui no segundo prêmio na coruja na 610 ótima para amanhã 601 que é o avestruz é isso tá aí a análise dos jogos aí de hoje vamos aos palpites aí no dia 1º de novembro de 2016 é isso lembrando que na quarta-feira feriadão vai para nós é isso descansar ele é do zoológico é isso então vamos lá as dezenas dominante amanhã ó o papo deixei os papéis tudo fora de ordem aqui ó então amanhã as dezenas são 01 o 10 11 e o 00 e os bichos é avestruz coelho burro cavalo e vaca as duplas do dia e amanhã avestruz e coelho avestruz e burro e avestruz e cavalo todas as três dupla são boa e por falar em dupla quem joga na esquerda e meia direita hoje aqui na na as 14 horas deu o galo e o camelo que é o passe do dia de hoje deu na esquerda aí ó se você reparou o resultado das 14 horas deu no meio ó os 52 e 32 que é o galo e o camelo passe do dia temos cara aí do rio de janeiro que eu tenho certeza que fatura por cada esquerda e meia direito isso que é bom jogar na esquerda e meia direito bom então as milhares boa aí aliás o terno do dia e amanhã primeiro né avestruz coelho e burro aí eu tô as milhares boa aí para jogar invertido amanhã o 01 01 o 0022 aliás essa 022 não costuma demorar muito assim não é não tô soltando número 2 não sei o que tá acontecendo o resultado parou de vir número 2 então 0022 a 3131 por cada data de hoje a 7701 porque o avestruz gosta de vir com 701 e coloquei a 8844 cada que o festival de 8 e 4 que deu hoje no bicho é isso o bicho é assim a gente tem que ficar ligado é nas principalmente nas unidades que vem mais sempre dá certo é isso então vamos lá terra de grupo ao terceiro combinado tá aí tuque de dezena combinado aí bons para amanhã tá aí ó eu tô vendo aqui o forró do viagra um abraço aí para o amigo gildasio falou que é o forró da perseguida grande gildasio bom algumas certenas boas aí para jogar amanhã tá aí ó alguns ternos bons aí para jogar amanhã lembrando que amanhã dia de federal então o palpite que você tiver não pode esquecer de julgar o tigre e o avestruz principalmente é que as pessoas que gostam de julgar é terno combinado que tem os alguns lugares do país aí onde os terno essa é a pessoa joga terno combinado e quando acerta dois três bichos ganha uma graninha legal aqui não tem esse esquema aqui a modalidade nossa é o quatro chaves né ao invés de você jogar ao quinto você joga nas quatro chaves aí cada um real que você joga você ganha 83 reais a modalidade aí parece que é melhor para pagar 40 reais troço assim então o bicho para jogar no grupo amanhã avestruz coelho tigre cavalo burro vaca touro e borboleta bom tá aí os palpites para o dia primeiro de novembro de 2016 obrigado aí a todos que estão se inscrevendo no canal canal tá muito bom crescendo muita interação muita gente dando palpite inclusive a minha grande amiga Sueli hoje mandou um recado para mim que teve uma pessoa que deu um terno aí deu todinho isso é que é importante bom isso esse canal aqui é o bicho todo mundo dando palpite isso é que é importante e o principal fazendo você ganhar é isso então ó forte abraço aí a todos muito obrigado aí se você gostou das informações não esqueça de dar o seu joinha tá e até amanhã cedo aí com a tabela do nosso grande amigo serjão e do grupo ganhar sempre ótima noite aí a todos boa sorte amanhã na federal aí ó beleza valeu tá e aí e aí e aí Tchau, tchau.